Começa! É o evento mais bonito! Hoje é marcante! Adversário vai tremer hoje! Vamos fazer que tá lindo! A coreografia mais bonita! Com as duas mãos, sinta o seu coração batendo mais forte, sinta a expectativa, sinta o momento chegando! Vai! A mão! Comunha na mão! Pra cima! A C C C! Vamos lá! Vamos lá! A C C C C C! A guerra vem a cinco! Continua! Hoje é diferente! Hoje é assim! Bate na bomba da mão! Bate na bomba da mão!